Eu chego a me emocionar em falar das mães, parabenizar todas vocês, sem vocês nós não somos nada, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a minha mãe, a minha mãe, essa guerreira que sempre acreditou em mim, que sempre, eu me lembro a vocês mães, eu deixo que vocês sonhem um futuro melhor para a gente, se hoje eu estou aqui eu agradeço a Deus e agradeço a minha mãe, mãe, um beijo, e que todas as mães se sintam representadas por causa da lágrima dessa aqui, não é lágrima de tristeza, é lágrima de agradecimento a todas vocês, um beijo no coração de vocês, vocês são heroínas. Legenda Adriana Zanotto